Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para acompanhá-los em mais esse momento de aprendizagem. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando e imagino que vocês já estejam aí com seu material prontinho para a gente começar a nossa aula de hoje. Já está tudo pronto, então vamos lá, não é mesmo? Nossa aula já vai começar. A aula de hoje é aula de língua portuguesa e ela vai entrar no ar já já para que vocês possam ver aqui. E a nossa aula de língua portuguesa hoje vem com uma pergunta para você analisar aí a sua sua vida. Se você é uma pessoa ocupada ou se você é uma pessoa produtiva. E aí você vai fazer esse paralelo aí, né? Você pode até no seu caderno aí anotar, né? Para cada cada frase que eu disser, eu vou dizer uma da ocupada e um lado da produtiva. Aí se você for ocupada, você coloca O ou se você for produtiva, você coloca P, tá bom? Então vamos lá. A pessoa ocupada faz de tudo um pouco, quer fazer de tudo um pouco. Então você coloca O. Se você é assim, coloca um O. Faz a produtiva, faz o que é importante. A ocupada tem uma lista enorme de tarefas. A produtiva tem uma lista objetiva e curta. Aquilo que precisa ser feito, né? Já faz o que é importante. Para a pessoa ocupada, nunca é suficiente. Ou seja, nunca está bom o suficiente, né? Sempre tem algo a mais para fazer. Sempre tem algo que está atrasado. Será que para você é assim? Se for, então coloca aí mais um O. Se for produtiva, o essencial é suficiente. Mesmo que estejam ainda algumas coisas que não estão no lugar, mas o essencial estando no lugar vai ser suficiente. A ocupada sempre quer fazer mais. Ou seja, sempre vai arrumar, vai tentar arrumar um espaço na agenda para fazer. E aí aparece mais atividade, mais atividade, vai querer fazer mais, quer fazer mais. Ou então sempre acha que o que fez não foi, não é suficiente, né? Ah, mas eu podia ter arrumado mais a casa. Eu podia ter cuidado melhor do filho. Eu podia ter estudado mais, sendo que já fez o seu melhor. Mas o, a pessoa produtiva sabe quando parar, porque sabe que o descanso também é produtivo, né? Faz a pessoa ser mais produtivo. A ocupada mede quantidade e não qualidade. Então, quanto mais coisas fizer, a melhor. Já a produtiva mede qualidade e não quantidade. Quanto melhor fizer as coisas, mesmo que sejam poucas, melhor vai ser, né? Eu vou me dedicar para fazer o melhor. Mesmo que eu seja boa em uma coisa, eu vou ser a melhor naquela coisa. Eu vou fazer aquilo com qualidade. E não vou ficar mexendo de tarefas, porque aquela coisa que eu quero fazer, eu quero fazer com qualidade. É o contrário da ocupada. A pessoa ocupada não tem limites. Como eu disse, ela não sabe dizer não. Vai agregando mais tarefas, mais tarefas, mais tarefas. No trabalho, ah, eu preciso que alguém faça isso. Ah, eu faço. Em casa, vai arrumando mais coisas. Aí na igreja, ah, eu preciso que alguém olhe as crianças. Preciso que alguém cante uma música. Aí o pessoal vai dizendo, ah, eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo. Parece que ela não tem limites. Mas para ser produtiva, a pessoa produtiva respeita os seus limites. E você deve realmente, né? Respeitar os seus limites. E saber dizer, não, eu não posso fazer isso. Isso não dá para mim. Eu não quero. Eu não gosto de trabalhar com isso. Eu não gosto de trabalhar com crianças. Eu não gosto de trabalhar nessa área do trabalho, né? Se você puder escolher se foi oferecido, pediram para você fazer, você pode dizer não. E aí, a palavra que define a pessoa ocupada é work hard, ou seja, trabalha demais, trabalha muito, né? O trabalho duro. E a que define a produtiva é work smart, trabalho inteligente, colocando como prioridade aquilo que é mais importante. E aí, você se define mais como uma pessoa ocupada ou uma pessoa produtiva? Eu prefiro ser a pessoa produtiva, porque a ocupada no final faz um monte de coisa e não tem resultado. Eu prefiro ser a produtiva, que faz o que é importante, o que é essencial, consegue descansar e consegue trazer mais resultados. Pense e procure ser aquilo que você achar melhor. Agora vamos lá para as perguntas iniciais da nossa aula, porque elas é que vão dar um foco para a gente seguir nesse rumo. Você sabe o que são pronomes? Você se lembra dos pronomes? Nós já trabalhamos eles na nossa aula passada, né? Em uma aula passada e vamos continuar trabalhando ele hoje. Se você não viu a aula que já passou, eu recomendo que você veja, porque ela é o início dessa e aí você pode ver ela no canal da Seduc, você pode ir lá procurar a aula sobre os pronomes, né? A aula pronomes 1, essa é a aula pronomes 2. E aí você vai conseguir ter essa continuidade aí da aula. Se você ainda não sabe o que são pronomes, então vai assistir a aula 1 e depois você assiste essa aula. Então, como você faz para se referir a alguém, algum objeto que não sabe o nome? não é? Você não sabe o nome da pessoa, do objeto e você está falando com alguém, quer se referir a isso ou àquela pessoa. Qual é a palavra que você vai utilizar? Ou a classe de palavras que você pode utilizar? E você conhece as classificações de pronomes? Porque os pronomes são uma classe de palavras e que dentro dessa classe também tem as suas divisões, as suas classificações. Nós vamos aprender mais sobre isso hoje. Vamos continuar aprendendo que já começamos na aula passada. Vamos relembrar que pronomes são palavras que acompanham os substantivos podendo substituí-los diretamente, direta ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles. Afinal, pró significa em função de logo, é possível concluir que pronome é sinônimo de algo que está em função do nome. Então, se ele está em função do nome, ele está em função do substantivo. Então, precisa ter um substantivo ali para ele ou substituir ou acompanhar. Quando você diz, eu estou com fome, manifesta algum desejo que começa com eu quero. Entre outras situações, está usando a palavra eu para substituir seu nome. Então, relembrando o exemplo que eu trouxe na aula passada, eu posso dizer, eu sou professora. E aí, a palavra eu substituir o meu nome, porque ficaria estranho eu dizer, Laíse é professora. De que pessoa eu estou falando? De mim mesma ou de outra? Ficaria estranho eu falar o meu nome. Mas aí, então, por isso que surge o pronome, para substituir o nome nas situações em que é necessário. Seus pronomes, muitas orações e frases ficariam confusas e longas demais. Quer um exemplo? Vamos supor que você tem um amigo chamado João e que, neste momento, ele começa a falar de sua mãe. E aí, ele diz, Fernanda é mãe de João. Então, Fernanda canta muito bem. Esse também foi um exemplo que nós trouxemos na aula passada. Então, aí, João, além de estar repetindo o nome Fernanda, ele está se colocando na terceira pessoa. Ele, ao invés de dizer, né, eu, ou dizer outra coisa relacionada a ele, ele fala João, como se ele estivesse falando de outra pessoa e não dele. Sou, no mínimo, estranho, não é verdade? Para facilitar o entendimento do que foi dito, João poderia usar os pronomes ela e minha. E aí, então, a frase ficaria Fernanda é minha mãe. Ela canta muito bem. Existem vários tipos de pronome que são classificados de acordo com as funções e características que possuem. Podem ser pronomes pessoais, que nós conhecemos na aula passada, pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo e pronomes pessoais de tratamento. Os de tratamento, os possessivos, os demonstrativos, interrogativos e indefinidos. Estes são os pronomes que nós vamos estudar aqui nessas duas aulas. Nós já estudamos os pessoais e os de tratamento. E hoje nós vamos estudar os pronomes possessivos, demonstrativos, interrogativos e indefinidos. Esse tipo de pronome, muitas vezes, são pronomes que servem para acompanhar os nomes e, além de substituí-los. Os pronomes possessivos, como você já deve imaginar, são aqueles que você usa para falar que é algo que indica posse em relação a alguém da conversa ou a algo. Pode ser um objeto, um sentimento, uma relação, um espaço, etc. Veja abaixo a relação de cada pessoa do discurso com seus pronomes possessivos. Então, nós temos aquelas pessoas do discurso, né? Quem fala, de quem fala, com quem se fala. Então, na primeira pessoa eu tenho meu. Na primeira pessoa do singular, né? A primeira pessoa relacionada a eu, eu tenho meu, meus, minha ou minhas. Na segunda pessoa, eu tenho, que seria tu, eu tenho teu, teus, tua e tuas. Na terceira pessoa, eu tenho seu, seus, sua, suas. E já nas outras pessoas do discurso, na primeira pessoa do plural, que seria nós, eu tenho nosso, nossos, nossa e nossas. Na segunda pessoa, eu tenho o vosso, vossos, vossa e vossas. E na última pessoa, na terceira pessoa do plural, que seria o pronome eles, eu tenho os pronomes possessivos, seus, 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 suas e suas. Que são os pronomes possessivos relacionados a essa pessoa do discurso, né? A pessoa de quem se fala. Os pronomes demonstrativos são, justamente como o nome já diz, né? Para demonstrar algo. Então, quando você não sabe o nome, ou não quer repetir o nome de algo que você quer demonstrar, você vai utilizar esses pronomes demonstrativos. Estes são usados para indicar a localização de seres, seja no espaço, seja no tempo. Não há muito segredo. Se você pensa em uma palavra que sirva para situar algo na conversa, provavelmente vai fazer o uso desse tipo de pronome. Na primeira pessoa, nós usamos isto, este, esta, estes, estas. Quantas vezes você já falou, ah, isto, isto aí. Na segunda pessoa, nós usamos isso, este, esta, estes, estas. O isso e o isto, eles não variam para o plural. Mas esse, esta, estes e estas, ele varia para o plural, na segunda pessoa. Então, na terceira pessoa, nós temos aquilo, aquele, aquela, aqueles ou aquelas. E aí, nesse caso, estes pronomes muitas vezes servem para acompanhar o nome. Por exemplo, ah, aquela menina que estuda na escola, né? Esse, pega esse vaso aí para mim. Então, você usou um pronome demonstrativo para situar algo na conversa. Você está demonstrando quem é a menina, né? De onde é a menina. Onde está o vaso que você pediu. Este livro está em cima da mesa. Não, eu estou falando deste livro. Este livro, e você está, então, demonstrando. E por isso que você vai utilizar os pronomes demonstrativos. Os pronomes interrogativos, né? Os nomes desses pronomes, as categorias, já são descritas até no seu próprio nome. Os interrogativos são para fazer o quê? E interrogações, ou seja, que estão envolvidos com algum tipo de pergunta. Eles são auxiliares, que servem para formular perguntas. Tanto diretas, quanto indiretas. Então, se você pergunta a alguém, ou alguém te pergunta, que horas são? Qual a sua idade? Quantos irmãos você tem? Qual o seu nome? Todos esses pronomes vão estar dentro dessas frases que servem para fazer perguntas. E eles podem ser divididos em variáveis ou invariáveis. Ou seja, os variáveis são aqueles que vão sofrer flexão de número, ou seja, no singular ou no plural, ou também de gênero, seja no feminino ou no masculino. Nós vamos ver aqui. Mas os invariáveis são aqueles que nunca sofrem flexão. Eles vão continuar sendo escritos em qualquer frase, vão ser escritos da mesma forma. Vamos ver aqui. Os variáveis são qual e quais. Qual, que vai ser no singular, e quais no plural. E aí, nós temos aqui os dois exemplos. Qual o objetivo deste discurso? Então, aí eu estou falando de um objetivo só. Mas, se eu perguntar quais os objetivos deste discurso, aí a pessoa vai ter que me responder mais de um. Então, na própria pergunta, eu já dou a indicação de qual tipo de resposta eu quero. E é por isso que esses pronomes, muitas vezes, podem ser variáveis. Quanto e quantos. Quanta e quantas. Aí, nesse caso, esse pronome quanto, ele pode variar tanto no número, entre singular e plural, como ele também pode variar no gênero masculino e feminino. Pode variar de quanto para quantos, e no feminino também, quanta ou quantas. Mas vamos ver os exemplos aqui. Quanto é preciso para quitar a dívida? Quantos copos serão necessários? Imagina que você está fazendo uma receita e pergunta, quantos copos, porque ele está relacionado aqui com a palavra copos, que está no plural e é masculina. Então, o pronome também vai acompanhar essa mesma essa mesma essa mesma flexão, essa mesma concordância. Quanta gente é boa nessa cidade? Então, ele acompanha o substantivo gente, então vai se flexionar, vai variar acompanhando esse substantivo. Quantas viagens você já fez para a Europa? Então, viagens é um substantivo feminino e plural, e ele vai acompanhar aqui o pronome quantas, também fazendo essa mesma variação. e aqui no quanto é preciso, por que ele está no masculino e no singular? Porque aqui subentende-se que tem a palavra dinheiro, quanto dinheiro é preciso para quitar a dívida? Então, dinheiro é uma palavra masculina e singular, então por isso aqui, o quanto está no singular e no masculino. Agora vamos ver os pronomes interrogativos invariáveis, aqueles que não mudam, independente da palavra que estiver ao lado dela. Que, o pronome que, ele também é invariável. Que horas são? Então, você vê que o substantivo que está aqui do lado, horas, ele é feminino, não é? E ele está no plural. Mas, o pronome que continua igual. Que horas. Que horas são? E, às vezes, nós escutamos, popularmente, algumas pessoas usando o pronome queis. Que manias são essas? Isso aí só no popular. Porque na ortografia, na gramática da língua portuguesa, o pronome que não vai para o plural, viu? Na gramática, isso está incorreto. Queim também é um pronome invariável, porque ele não muda. Ele continua igual. Quem pegou a minha carteira? Então, esse pronome, esse verbo, né? Que eu acompanho aqui, que está sendo acompanhado pelo pronome. Quem foi a pessoa, né? Quem foi a pessoa? A pessoa é um substantivo feminino. Mas, a palavra quem não vai mudar. Quem pode ser também no plural ou no singular, por exemplo, quem é o seu filho? Ou então, quem são os seus filhos? Eu posso estar falando de um ou de mais de um. A palavra não vai mudar. Por isso que ele é chamado de invariável. Pronomes indefinidos são aquelas palavras. Algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, vários, tanto, quanto, qualquer, alguém, ninguém, tudo, nada, cada, demais ou algo. Quando se referem a substantivos de modo impreciso ou genérico. São os pronomes indefinidos. Um pouco de cuidado aí que você deve tomar. Por quê? Algumas dessas palavras podem ser advérbios também. Mas, nesse caso, para ele ser um pronome, ele tem que estar se referindo a um substantivo. Ok? Como a gente vai ver aqui. E de uma forma imprecisa, de uma forma genérica, como se fosse uma indireta. Sabe as indiretas que nós vemos, assim, nas redes sociais? Só lembrar delas que você vai lembrar dos pronomes indefinidos. Porque elas são justamente isso, né? Se fala de alguém sem dizer quem é a pessoa ou qual é o assunto. Vale lembrar que pronomes indefinidos também podem aparecer na forma de locuções. Locuções é quando juntam mais de uma palavra para dar um significado. Cada um, cada qual, qualquer um, seja qual for, seja quem for. Todo aquele que... Isso aí também são pronomes indefinidos. Porque não dá para saber quem é. Cada um, cada qual, qualquer um. Não dá para saber. Por exemplo, todo aquele que chegar aqui vai ser bem recebido. Mas dá para saber quem são essas pessoas? Não dá. Então, esses aí também se encaixam nessa definição de pronomes indefinidos. E aí tem algumas frases que eu trouxe aqui, justamente para, né? Que estão nesse texto que foi a inspiração para fazer essa aula. E que são justamente exemplos de como são utilizados esses pronomes indefinidos. Por exemplo, certas pessoas só dão valor depois da perda. Então, quem são essas certas pessoas? Não dá para saber. Então, são certas pessoas. Algumas pessoas. Não tem como saber. E é muito genérico. São pessoas. Algumas meninas veem defeito em tudo. Menos nelas mesmas. Da mesma forma. Meninas podem ser qualquer uma, né? Quaisquer meninas. Não tem como saber. E por último, é cada pessoa querendo aparecer. A pessoa que diz uma frase dessa, ela está querendo dizer quem é a pessoa? Diretamente? Não. Em nenhuma dessas frases aqui, né? O locutor, a pessoa que está dizendo essas frases, quer falar de quem que ela está falando diretamente. Não diz diretamente. Não é aquela menina, essa menina. Não diz o nome, ela. Não é um pronome direto, um pronome pessoal. Então, é um pronome indefinido justamente por causa disso. Algumas formas flexionadas de pronomes possessivos podem deixar o leitor até confuso. Veja alguns exemplos. Encontrei minha irmã perto da sua casa ontem. A casa do interlocutor, de quem está ouvindo ou da irmã? Perto da sua casa ou da casa da irmã? Falei com a mãe da noiva que se acidentou. A mãe de quem? Falou com quem? Com quem se acidentou? A noiva ou a mãe dela? Falei com a mãe da noiva que se acidentou. Quem foi que se acidentou? A mãe da noiva ou a noiva? Lá vem o moço do carro vermelho que precisa de água. Quem precisa de água? O moço ou o carro? Então, às vezes, quando a gente usa esses pronomes, nós precisamos especificar de quem que nós estamos falando para não dar essa ideia de ambiguidade aí. Agora, vamos pensar um pouco. Leia a tirinha e responda como se classificam os pronomes destacados abaixo. Então, eu vou dar um minuto para você ler, analisar, e aí, ao final, nós vamos corrigir. E aí, eu vou dar um minuto para você ler. E aí, eu vou dar um minuto para você ler. Acabou o tempo. E agora, vamos ver? Os pronomes destacados aqui são seus, nossas e nossos. Esses pronomes são classificados como demonstrativos, indefinidos, pessoais ou possessivos. Se eles estão dizendo, né? Seus, nossas, esses estão indicando o quê? Demonstração para demonstrar onde é o lugar, indefinido, que a gente não sabe do que está falando. Pessoais indicando, pessoais indicando diretamente, ou possessivos, que indicam a posse de quem é. Vamos ver? São os pronomes possessivos, cada um desses aqui. Então, esses pronomes, seus pensamentos, pensamentos de quem? Do homem. Nossas orelhas, né? Das pessoas. Nossos braços. Os braços das pessoas. Então, todos eles estão indicando a posse. Por isso, são pronomes possessivos. Agora é com você. Hoje, você conheceu a classificação e as funções dos pronomes possessivos, demonstrativos, interrogativos e indefinidos. Exercite o que você aprendeu e utilize os pronomes na escrita de textos e frases. Então, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.